Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje o tema do vídeo é ideias para casamento, centro de mesa de casamento. Esses casamentos são casamentos mais simples, casamentos em estilo faça você mesma, casamentos feitos em casa com um orçamento mais baixo, tá? Por isso que as ideias são bem mais simples e principalmente as ideias não são feitas com arranjos florais, porque os arranjos florais são arranjos que têm um orçamento muito maior no casamento, tá? Então nós vamos falar sobre ideias de centro de mesas simples. Bom, eu separei aqui para começar esse vídeo duas ideias. Essa primeira ideia você pode fazer com bolinha de isopor e papel, que você vai cortar as tirinhas em formato de flor e colocar com afinete de pérola encaixando nesse isopor até formar o arranjo todo floral de papel. E ao lado são garrafinhas. Essas garrafinhas eu já ensinei como que faz aqui no canal, tem vídeo para vocês poderem fazer. São garrafinhas de vidro com flores artificiais e dentro tem pérolas. Aqui vocês podem ver que é para um casamento assim mais numa chácara, num sítio, numa fazenda, que ele é mais rústico. Então foi colocado artigos de decoração antigos. Então você pode cada mesa colocar um artigo diferente e com porta-retrato do casal. Ao lado também com porta-retrato, né? Só que feito de papel com fotos antigas, fotos do casamento dos pais dos noivos. Olha como é que fica interessante e diferente. E vocês podem ver que não dá para aparecer muito na foto, mas existe um arranjo de flor do campo ao lado desse porta-retrato central. Aqui, garrafas coloridas. Essas garrafas vocês conseguem pegar tanto de vinho quanto de água. Pode ser garrafas sim de plástico. E aí tem flores de verdade, só que são uma margarida bem... uma única margarida, né? E com essas florzinhas que eu não sei o nome, mas são florzinhas que são super baratinhas e com passarinhos feitos de feltro. E é super baratinho para você poder fazer, reproduzir esse tipo de centro de mesa. Esse espelho que está no meio onde o arranjo está em cima, ele é barato de comprar, tá? Você consegue comprar em loja de decoração por cinco reais, no máximo, esse espelho. Ao lado, você pode ver um vazinho de plástico que foi pintado com bolinhas brancas. E ele tem o cupcake em formato de flor. Então, já pode ser o doce da festa, o próprio centro de mesa. Então, você nem precisa gastar com doce. E também, em volta dos cupcakes, um papel de seda. Aqui, também são copos. Esses copos são super fáceis de vocês conseguirem. Sempre tem um copo ou outro na casa do amigo que quebra e tem um sobrando do conjunto. Então, vocês podem recolher vários copos diferentes com os amigos, com os parentes. E aí, vocês vão colocar feijão e uma flor de verdade. Mas, se vocês quiserem, vocês podem também colocar uma flor de mentira e aí vai ser o centro de mesa, super simples e romântico. Ao lado, revestiu a garrafa com linha, pode ser linha de lã ou linha mesmo, colocando uma margarida também. Eu acho que essa cor que tá na foto é muito forte. Então, você vai adaptando pra cor do seu casamento. Aqui, um bem simples, mas bem lindo. Na verdade, são três, né? No caso. Um, mostrando o número da mesa, com essas florzinhas que são super simples e baratas e que tem essa cordinha amarrada. Super romântico. Eu acho super romântico. No centro, você pode ver que a cordinha tá amarrada no outro, de outro jeito, no centro do potinho e com um lacinho de cetim no meio. Também, muito lindo, com pequenas rosas também neste centro. Eu acho super romântico, principalmente pra um casamento que é feito de dia e meio que no campo também. Ao lado, vocês podem ver que foi feito o centro de mesa com latinhas de leite e aí só revestiu com um tecido e colocou as flores com as cores do casamento. Aqui vocês podem ver que foi construído um caixote com madeirinhas que foi comprado, madeirinhas mais fáceis, fáceis de comprar e também são fáceis de grampear, porque elas são feitas só com grampo e aí colocou várias flores no meio dessa cesta para colocar no centro de mesa. Ao lado, foi colocado só flores no centro dessa mesa, então vocês podem pegar várias bacias de vidro e colocar essas flores no meio ou copinhos, como tá aqui ao lado, ou copinhos de cachaça, de tequila e aí vocês podem colocar uma única florzinha também que vai ficar super romântico. Aqui outras ideias com garrafas e potes e aí é só pintar da cor do casamento, né? Uma cor bem neutra e botar uma rosa, duas rosas só para encher assim e aí vocês vão poder usar flores artificiais também ou flores de verdade. Aqui no meio vocês conseguem ver que foi usado potes, pode ser potes de azeitona e colocar umas velas também em volta e flores de verdade. E no outro canto foi pego uma lata de leite revestida com corda de sisal, essa corda de sisal pode ser feita da maneira que você quiser a forma da grossura, né? Da 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 corda e colocado com flores artificiais. Aqui uma opção sem ser com flor, que é como se fosse um catavento, que é muito fácil de fazer. Já ensinei várias vezes a fazer esse tipo de como se fosse um catavento, mas não é, é um círculo né? Sanfonado de vários tamanhos que tem com palito de churrasco, colocado dentro de potes de azeitona com cordinhas de sisal amarrado para fazer o lacinho. Ficou super diferente, super criativo e baratinho de fazer, né? Porque é super barato de fazer. Ao lado tem várias opções que vocês podem fazer com tecido, com fita para você colocar em potes de de azeitona. Muito legal. E abaixo foi pego potes, né? De cobre. Então vocês podem pegar com as avós de vocês, com tias de vocês que tenham ou louças de cobre ou louças de prataria. E aí pegou a prataria, então pega a chiqueza da prataria e coloca essas flores de papel em cima. Essas flores de papel eu já ensinei várias vezes aqui no canal, então vocês encontram facilmente como que faz por aqui. Aqui mais uma opção de flores de papel em um vaso de porcelana, ó. Vocês podem ver que vocês podem pegar um vaso de porcelana também e colocar uma flor de papel, que aí vai colocar o seu orçamento bem barato. Ao lado tem flores de verdade nesse pote, mas dentro foi revestido com vários botões. Ficou uma graça, eu amei esse! Bom gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!